E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Acho que esse daqui vai ser um dos vídeos mais difíceis do meu canal Se não, o mais difícil Agora são 2h37 Como vocês estão vendo aqui Dia 9 de novembro, 2h37 E eu vou viver 24 horas na rua Literalmente como morador de rua A única coisa que eu vou sair vai ser com minha roupa E com a Action Só Vou ter que ficar um dia inteiro na rua Então só posso voltar pra casa Depois das 2h47 É isso? Já esqueci Do outro dia, no caso de amanhã Tirando isso, eu não vou levar mais nada Somente a Action e eu Pra eu comer, pra eu dormir Eu vou ter que me virar galera Eu não sei como eu vou fazer Eu não sei o que vai acontecer Então a única coisa que eu vou ter em mãos vai ser minha Action e minha mente Eu acredito que esse vai ser um vídeo muito bom pra mim Por conta de ser uma experiência totalmente nova E eu acredito que hoje eu vou aprender muita coisa Eu acho que também pra vocês que estão assistindo Porque muitas vezes no conforto da nossa casa A gente não sabe o que essas pessoas passam Então hoje a gente vai descobrir na própria pele Como é ser um morador de rua Aí pra você que as vezes acaba tratando mal um morador de rua Acaba menosprezando Eu acho que você vai conseguir entender um pouco O que eles passam E o que é a vida de um morador de rua Então galera, a intenção do vídeo não é somente ir e dormir na rua Não é somente isso A intenção do vídeo é a gente ver na pele o que o morador de rua passa Entender que quem tá lá também é uma pessoa Também é um ser humano Que também tem sentimentos Que também passa fome Que também passa frio Que também tem sonhos Então galera, já deixa o like aqui embaixo Porque esse vídeo com certeza vai dar um trabalho pra fazer Você puder dar seu like pra ajudar no meu trabalho Vai me ajudar demais Vamos lá galera Galera, é o seguinte Essa foi a roupa de mendigo que eu vou ir Eu tô aqui com um moletom Porque... Porque provavelmente de noite eu vou sentir frio Então eu vou com um moletom Eu estou com uma blusa gigante por baixo Que é muito, muito grande Pra dar a impressão que a blusa foi ganhada Embaixo galera, eu tô com um shorts velho E tô com uma meia Aqui Galera, vocês podem pensar que, sei lá Eu não estou com a roupa suja Alguma coisa assim Galera, pra lembrar vocês Que eu vou ficar um dia inteiro lá Então provavelmente eu vou me sujar A roupa vai ficar fedendo Galera, eu acho que não é necessário ir com roupa rasgada Roupa suja E apenas com traje assim Eu acho que já é o suficiente Acho que tá bacana Eu tô pensando em levar um cobertor Porque de noite vai fazer muito frio Eu peguei um cobertor Rasguei o cobertor Pra ficar mais parecido E eu vou levar o cobertor comigo Porque vai ser essencial o cobertor pra mim Galera, é assim que eu vou ficar Ó, cadê as partes? Aqui ó, vou dar mais uma rasgada aqui Aí ó O meu pai vai me deixar na Praça da Sé Pra quem é de São Paulo sabe que é o centro onde tem moradores de rua A maior concentração Então vamos pra lá Eu só posso voltar amanhã Galera, é o seguinte Acabei de chegar aqui É... Mano Já tô meio desorientado Não sei pra onde eu vou O que eu faço, entendeu? Já tá muito frio Tô aqui no... Na Praça da Sé, mano No centro de... São Paulo E galera, é o seguinte Eu não sei pra onde eu vou Não sei o que eu faço, entendeu? Tem bastante moradores de rua Eu acho que eu vou chegar em algum E vou... Vou falar com ele, entendeu? Depois eu volto aqui com vocês Eu vou dar um rolê Ver onde eu vou ficar aqui E é isso Sério? Tem que tomar cuidado então com as coisas Tem que tomar cuidado Não Acabei de ganhar Sério? Da hora E eu roubo de pilantra Roubo de pilantra E bate Sassada E bate Olha O que é meu? O nome dele? É Nego Nego? 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 Volta pra casa Não É que meus pais não me entendem Eu tenho muito problema em casa Você tem cobrulho e tal Galera, eu sinto É... Colhe ali pra fazer a gravação, mano O bagulho é tenso, galera Porque o cara falando pra eu tomar cuidado Que as pessoas roubam as coisas aqui Não pode deixar nada moscando E... Ele falou que não é pra eu dormir perto de pombo Essa cena realmente é muito forte Pra... Eu acho que talvez eu não tava preparado pra ver tudo isso Gente, eu vou deitar aqui agora Num lugar aqui no chão E eu vou ficar aqui Porque não tem o que eu fazer, galera Não tem o que eu fazer Não tem pra onde eu ir Tô começando a ficar com fome Mas... No momento não tem o que eu fazer Eu simplesmente vou deitar aqui no chão Então, galera Vou ficar aqui por um bom tempo E... E vamos ver Eu... Eu saí de lá de onde eu tava Porque o pessoal já começou a reparar Que eu tava filmando e tudo E eu tava com medo de dar algum BO E aí eu... Eu saí de lá Isso, galera Eu vou ficar aqui agora Depois eu volto com vocês Galera, eu tô começando a ficar desesperado, mano Eu acho que tem umas duas horas Que eu tô aqui nesse local E, mano Não tem nada pra eu fazer, galera Eu tô começando a ficar com fome Tá começando a ficar de noite Eu não sei se eu fico aqui Todo mundo que passa me olha Eu não sei se eu vou... Vou atrás de comida E eu vou ficar aqui Porque não tem lugar pra eu ir Não tem pra onde eu ir Ó aqui o lugar que eu tô Vou mostrar pra vocês O lugar que eu tô E eu tô aqui, galera Gente, eu não sei quanto tempo eu tô aqui Eu preciso saber do horário E... Eu vou perguntar pra alguém o horário E eu acho que eu vou atrás de alguma coisa pra eu comer Que eu tô morrendo de fome Tô com muita fome, galera Eu tô com frio também Então vamos atrás de alguma coisa pra eu comer E eu não sei onde eu vou pedir, galera Eu não sei, mano Eu não sei o que eu faço Tô começando a ficar nervoso Eu acho que eu vou sair daqui Eu vou sair daqui agora, galera Vou... Vou sair daqui E... Galera, eu preciso comer Eu não sei se eu peço dinheiro pras pessoas na rua Ou se eu peço no farol Eu não sei qual que é o mais fácil de conseguir Eu acho que primeiro eu vou começar pedindo no farol Se eu não conseguir, eu vou pedir pras pessoas na rua Então agora a gente tem que achar um farol pra poder pedir o dinheiro Galera, não tem nenhum farol aqui Então eu vou pedir pras pessoas mesmo na rua Então... Então vamos lá Pedir pras pessoas na rua Felipe Se tem um real, por favor, pra me dar Obrigado Moça, você tem algum dinheiro pra me arrumar? Não tenho Obrigado Moça, você tem algum dinheiro pra me arrumar, por favor? Ele não é um farol Obrigado É obrigada Moça, você tem algum dinheiro pra me arrumar, por favor? Tenho. Obrigado. Você tem um dinheiro pra me arrumar? Não tem. Obrigado. Galera, eu não tô conseguindo, ninguém tá me ajudando. Eu morrendo de fome, você tem um real pra me arrumar? Obrigado. Moça, eu tô morrendo de fome, vocês podem me ajudar, por favor, com uma moeda? Ninguém deu uma atenção, ninguém... O pessoal passa olhando desprezando, mano. Eu tô um pouco chateado, mano, porque as pessoas passam desprezando. E, galera, realmente é muito forte isso. Eu tô meio chateado, mas vamos continuar. Tem uma moeda pra me arrumar, por favor? Não? Obrigado. Moça, tem uma moeda pra me arrumar, por favor? Galera, ele nem olhou pra minha cara, passou reto. Moça, tem uma moeda pra me arrumar, por favor? Oi? Tem uma moeda pra me arrumar? Tô morrendo de fome. Qualquer moeda ajuda, mano. Moeda ajuda, mano? Ó. Ô, obrigado de coração, de saudade. Obrigado, moço. Galera, eu me emocionei, mano. Ainda bem que existem pessoas boas no mundo, mano. Que a pessoa entende que dinheiro, condição financeira, não faz ninguém ser melhor do que ninguém, mano. Consegui aqui, ele me deu cinco reais. Vai ser o dinheiro que a gente vai conseguir pra comer. Sem palavras, velho. Eu tô emocionado. Pra mim tá sendo uma experiência totalmente nova. Agora, vamos arrumar um lugar pra comer. Moço, quanto tá a coxinha? Quatro. Me vê uma, por favor. Acabou. Moço, quanto tá a coxinha? Oi? Obrigado. Galera, eu fui lá, comprei a coxinha. A coxinha era quatro reais. Eu dei uma nota de cinco. O cara falou, vou cobrar só dois. E me deixou com três reais, galera. Ele me deixou com três reais. E eu tô com a coxinha aqui na mão. Então, agora eu vou comprar alguma coisa pra beber. Com... Vou comprar alguma coisa pra beber. Com o resto do dinheiro. Galera, tá começando a ficar de noite. Eu tô ficando preocupado na hora de dormir. Mas... Tudo bem até agora. Galera, eu voltei aqui pro canto que eu tava. Eu consegui uma coxinha e um dolly aqui. Infelizmente, não tem como eu lavar a mão. Sobrou ainda um real que dá pra gente usar pra amanhã. Esse é um real. Eu vou guardar aqui. Não tem como eu lavar a mão, nem nada do tipo. Mas, pelo menos, a gente conseguiu comida, galera. Então, a gente tá indo bem. Eu tô sentindo que a gente tá indo bem. Eu vejo a hora de dar logo amanhã o horário pra eu poder ir pra casa, galera. Então, hum... Hum... Galera, é o seguinte. Eu vou comer. Não vou ficar aqui. Tá escurecendo já. Qualquer coisa eu volto com vocês. Mas é isso. Gente, tô voltando aqui com vocês. Já escureceu. Já tá totalmente de noite. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Tô deitado aqui, mano. Ó. Não sei se tá dando pra ver, mas... Totalmente de noite. Tô deitado aqui, ó. Galera, eu não sei que horas são. E... Tá sendo terrível. Tá sendo horrível. Eu não tô mais aguentando. Eu acredito que agora são umas 10, 11 horas da noite. Tudo que eu mais quero é dormir pra poder acordar amanhã. Mas eu não tô conseguindo dormir, galera. Eu tô com medo. Eu não sei. Eu não sei, galera. Eu não tô conseguindo. Eu tô morrendo de dor de cabeça. Eu... Galera, eu vou tentar dormir agora. Eu tô morrendo de dor de cabeça. Então é pra eu ficar onde? Demorou. Vou pra lá, então. Galera, vocês não acreditam o que acabou de acontecer. Ai, meu Deus. Galera, deu uma confusão. Eu não consegui filmar pra vocês porque eu fiquei assustado. Eu tinha pegado no cochilo. E veio um morador de rua me acordar falando que ali era o ponto deles. Que eu não podia ficar ali. E que era pra eu sair dali. Aí eu saí de lá e vim pra cá, galera. Eu não filmei porque eu fiquei assustado. Nem pensei em filmar na hora. Galera, olha que sinistro. Vou ver se eu consigo descobrir o horário com alguém, mano. Porque eu não sei que horas são. Então eu vou tentar descobrir a hora. Opa, que horas são? Três horas, mais ou menos. Três horas? Valeu. Vou perguntar pro parceiro ali. São três horas da manhã. Graças a Deus já tá... Já já vai ficar de dia. Vou dar uma mostrada aqui pra vocês. Acho que eu vou encostar ali onde eu tava, na banquinha. E ficar até amanhecer. Não tem mais o que eu fazer. Então é o seguinte. Eu vou encostar ali. E vou esperar dar o horário. E é isso, galera. Vamos nos preparar, mano. Ai, tá foda, galera. Tá foda, tá foda, mano. Tá foda. Bom dia, mano. E esse é o bom dia da vitória. Amanheceu, mano. Amanheceu. Galera, eu tô muito apertado. Tá um fedor, mano. Amanheceu, mano. Eu quero ir pra minha casa. Agora acho que é sete horas da manhã. Sei lá. Oito, vinte, mano. Ah, eu vou sair daqui, galera. Ai. Eu vou sair daqui. Eu vou dar um rolê. Mano, eu acho que eu consegui, velho. Eu consegui, mano. Nossa. Galera, é o seguinte. Agora era a hora que eu ia levantar. Que eu ia tomar café. Ia atrás de coisa pra tomar café. Mas, galera. Eu não aguento mais. Eu vou finalizar por aqui. Eu vou ir pra casa. Eu não sei que horas são agora. Mas eu acredito que tá muito perto do horário que eu tinha feito. Eu tô exausto, galera. Eu não aguento mais. Tudo que eu quero é minha casa. Então, mas o desafio, eu acredito, foi cumprido. Quando eu chegar em casa, eu filmo a hora pra vocês. Pra gente ver o horário. Que eu não quero nem perguntar. Eu só quero ir pra casa. Só isso. Então, o vídeo vai acabando aqui. Galera, como vocês viram. Esse foi, eu acho que, a maior loucura que eu fiz na minha vida. Foi um vídeo muito difícil. Então, é muito importante que vocês deixem o like de vocês. Saia um pouco antes. Não gravei quando eu cheguei em casa. Porque, galera. Eu realmente tava muito cansado. Eu tava muito morto. O que eu queria era dormir. Eu tomei um banho e dormi. Mas, galera. Se vocês curtiram o vídeo. É muito importante que vocês deixem o like de vocês. Porque isso me ajuda demais. Muito obrigado pra você que assistiu até aqui. Eu espero que com esse vídeo você possa ter aprendido alguma coisa. E é isso daí, galera. Valeu. Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. E até o próximo vídeo. Valeu. Falou. E fui. Uh. Tchau.